Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo, falaremos sobre o drone russo que invadiu o espaço aéreo da Polônia e que, alegadamente, caiu em território polonês. Com o espaço aéreo da Aliança violado, o que pode acontecer a seguir? A Polônia pode ativar o artigo 5º? De tempos em tempos, habitualmente a cada 3 ou 4 semanas, a Rússia lança grandes e pesados ataques aéreos contra a Ucrânia, visando principalmente infraestruturas civis importantes, como centrais elétricas, barragens e portos. Segundo os analistas que acompanham a invasão russa da Ucrânia, essas 3 a 4 semanas é o tempo que Vladimir Putin precisa para concentrar e preparar os meios para a realização desses grandes ataques. Quando analisamos detalhadamente tudo o que é necessário para lançar, em simultâneo, mais de duas centenas de drones e mísseis a partir de várias direções, com tudo perfeitamente cronometrado para atingir os seus alvos numa mesma janela temporal de, no máximo, uma hora, para sobrecarregar os sistemas de defesa e aumentar as chances de atingir e destruir os seus alvos, nos conscientizamos do tamanho do aparato que é preciso ser montado e coordenado para permitir a realização da operação. Uma operação envolvendo dezenas de aeronaves, navios e submarinos, manejados por milhares de soldados, com um esforço logístico gigantesco para mover todos esses militares, veículos, aeronaves e embarcações, e é claro, as centenas de drones e mísseis que são lançados em cada grande ataque. E nesta segunda-feira, 26 de agosto, a Rússia realizou um desses grandes ataques, com mais de 100 mísseis balísticos e de cruzeiro, acompanhados por mais de uma centena de drones, na sua maioria o iraniano Shahed-136, atacando alvos espalhados por praticamente toda a Ucrânia. Esses mísseis e drones são lançados através de inúmeros meios, com os mísseis de cruzeiro sendo habitualmente lançados por navios no Mar Negro, ou com cada vez mais frequência, a partir de grandes e pesados bombardeiros como o Tu-95. Uma aeronave que, apesar de ter mais de 70 anos, adaptou-se, convertendo-se em uma importante plataforma para o lançamento de mísseis. Como podemos observar por esse mapa, as rotas seguidas são variadas, dependendo do ponto de lançamento e da localização do alvo. Com muitas dessas rotas passando mesmo ao lado de países vizinhos, a maioria deles membros da OTAN, como é o caso da Polônia, aumentando o risco de algum drone ou míssel russo invadir o espaço aéreo desses países. Uma ação que pode ser intencional ou não. E nesta segunda-feira, 26 de agosto, aconteceu exatamente isso, com o Ministério Polonês à Defesa informando que um objeto invadiu o seu espaço aéreo. Segundo o comunicado polonês, o objeto, provavelmente um drone Chahed, foi acompanhado por três radares que o seguiram por 25 quilômetros, quando então desapareceu. Indicando que ou caiu em território polonês, ou então passou a voar muito baixo, escondendo-se dos radares e retornando para o espaço aéreo ucraniano. Ainda segundo o governo polonês, as forças armadas estão tentando localizar os destroços do drone no local aproximado onde o contato foi perdido. Com a violação do espaço aéreo da aliança confirmada, e com uma possível queda do drone em território polonês, levanta-se uma questão importante. O que pode acontecer agora? A Polônia, um membro da OTAN, pode tomar alguma medida mais contundente, como por exemplo, acionar o artigo 5º da aliança? O artigo 5º da OTAN é o mais importante de todos, e diz que um ataque contra um membro, é um ataque contra todos os membros. O que significa que se um país membro como a Polônia, for diretamente atacado, todos os demais 31 membros, incluindo os Estados Unidos, devem ir imediatamente em seu auxílio, após a ativação do artigo 5º. No entanto, no caso de violação do espaço aéreo da aliança, ou até mesmo no caso de queda de um drone russo em território da aliança, não fica caracterizado como um ataque, pois, a princípio, não houve uma intenção real de ataque. Uma coisa seria a Rússia lançar um míssel ou um drone contra a Polônia, e destruir uma base ou um centro de comando militar. Mas, outra coisa bem diferente, é um míssel ou um drone russo se desviar do seu percurso, e invadir temporariamente e sem intenção, o espaço aéreo da aliança, ou até mesmo cair em seu território. Se ficar comprovado que não houve intenção, e que nenhuma instalação importante foi atingida de forma premeditada, premeditada, isso não caracteriza um ataque direto, e por isso, o artigo 5º não pode ser ativado. Ainda é cedo para afirmar com 100% de certeza, mas, tudo leva a crer que o que aconteceu, foi uma violação não intencional do espaço aéreo polonês. Até porque, Vladimir Putin, apesar de ser um ditador com sede expansionista, não é maluco, e sabe que se atacar diretamente a Polônia, estará atraindo para a sua invasão da Ucrânia, todos os 32 membros da maior e mais poderosa aliança militar do planeta. No entanto, há ainda uma outra hipótese, que seria Vladimir Putin testando a reação da aliança. Nesse cenário, o que aconteceu hoje, teria sido uma provocação, uma forma de Putin testar a determinação da aliança, em derrubar os seus mísseis e drones, que é algo que a própria Polônia, já tinha dito anteriormente que faria, caso algum míssel ou drone russo, se aproximasse ou invadisse o seu espaço aéreo. Por isso, Putin, numa tentativa de ver até que ponto a Polônia estaria disposta a isso, pode ter enviado um pequeno drone pelo espaço aéreo polonês, só mesmo para testar a reação polonesa, e para medir a reação da aliança, através das suas notas e declarações. Seja como for, é consenso que Putin, apesar de toda a sua ganância expansionista, não é louco o suficiente para atacar a Polônia, e arriscar trazer, para a sua invasão, todo o peso da OTAR. E aí E aí E aí E aí